Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Starfield para o canal. E aí pessoal, estamos aqui para a gente dar continuidade a nossa série, passei algumas coisas aqui para o robô, porque a gente estava pesado para o Vasco aqui, passei algumas coisas para ele e vamos lá dar continuidade, estava olhando aqui pessoal, que a gente subiu de nível, se a gente vier aqui em habilidades, a gente tem um ponto para ele estar gastando, só que tem bastante coisa aqui para a gente estar vendo, está colocando, eu vou colocar isso aí com mais calma e tal, talvez até deixe juntar mais alguns pontos aí para a gente estar melhorando isso aí com calma e devagar, né? Mas vamos lá que eu tenho que continuar aqui, já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Dá aquele apoio para o crescimento do nosso canal. Pô, se eu soubesse que em seguida a gente ia achar o cara que a gente estava procurando, eu tinha continuado, hein? Olha ali na frente. O cara a princípio está ali, né? Tá disse aqui lá, acho que tem alguém novo no comando, você está trabalhando com o Barret? Ou arrancou as chaves da nave das garras dele? Estou com a constelação, vocês precisam parar de atacar a nossa nave? Isso mesmo, eu matei o Barret, então disse para os seus amigos, os piratas recuarem. Chega de conversa, tem mais o que fazer? Eu sei o problema com o Barret, né? Vamos aqui no primeiro, né? Estou com a constelação, vocês precisam parar de atacar a nossa nave. Ah não, então talvez seu colega Barret não tenha te contado, mas tem uma certa lenda em torno dessa nave. A constelação tem tesouros escondidos dos compartimentos de carga, saques de centenas de planetas, que vão ser nossos agora. A informação está parcialmente correta, a Frontway passou por diversos planetas e luas. Mas os compartimentos de carga só levam peças sobressalentes, poeira, partículas e alimentos secados, uma variedade de espécies de formiga. Estou nem aí para mentiras que o Barret programou para esse robô falar. A gente vai levar a nave. Não tem tesouro na minha nave, desista agora antes que mais gente se machuque. Hora de deixar os sistemas colonizados mais seguros. Acho que não vamos concordar em discordar, né? Sem ressentimentos. É hora de deixar os sistemas colonizados mais seguros, né? Vamos para o ataque. Ia adiantar falar com aquele cara ali pelo jeito, né? O que não é a minha função primária? Vamos ver lá já era. Vamos lá já. Eita, que bicho está pegando. O robô está me ajudando? No princípio está, né? Deixa eu ver se ele vai aparecer lá. Vai explodir o negócio ali sem querer. Não era a intenção, foi sem querer aquilo ali. Foi sorte. Tem outro negócio para explodir ali, ó. Vamos dar nele, né? Sua vida está abaixo. Use o kit. Beleza. Para baixo. Depois. Ah, beleza. Aprendi a usar o kit médico sem ter que entrar lá. Eu tiro lá de onde está vindo lá, ó. Sem munição dessa arma? Caraca, fiquei sem munição. E agora? Tem que entrar aqui, né? Eu não sei como é que troca a arma ali sem entrar aqui nos... No inventário. Turbilhão. Pior que eu passei as outras armas para o robô. Sério isso? E o talhador aqui, ó. Alcança e nada é a mesma coisa, né? Cadê o robô? O que é o robô? O que é o robô? Agora que eu não vou conseguir falar com ele aqui agora, né? Aí deu ruim aqui agora pra mim. Vamos, ó. Cuei rapidinho. Consegue fechar a porta aqui rapidinho? Eu não sei por por que. Achei, vai abrir a porta? Abre a porta não, malandro. Agora eu não consigo falar com ele. Que besteira que eu fiz, fiquei sem. Se eu for atrás lá do que eu matei, o cara lá que eu matei, né? O problema é que eu vou tomar ali tiro aqui agora no passar. Ah, coisa. Beleza, peguei ali umas armas ali agora. Tem que entrar aqui rapidinho. Enquanto eu entro aqui e paro ali, né? Ó, aqui é uma arma aí. Aqui para ela. Tive que fazer isso aí. Fazer o quê? Aquele que está lá no chão, vamos, vamos, vamos recarregando. Ele lá já era. Corre, ó. Ele recuperou o escudo. Ah, tomando ele tira e eu estou. Vai, pulou? Pulou, mas morreu lá na queda lá agora. Volte para a nave. Nave, peixe para abrir o leitor. LB para abrir o leitor. Mapa, superfície, voltar. Pequeno passo, tem que voltar para a nave, né? Depósito, mapa da superfície. Volte para a nave. Frontier. Rápido para a nave. Então tá, né? Vamos fazer essa viagem rápida ali. Estava mandando fazer isso. Para chegar, Guarida, temos que dobrar o planeta Gemini, o sistema Alpha. Vou pousar na cidade Nova Atlântida. Não se preocupe, logo você se acostuma com tudo isso. Faça uma viagem rápida, direta. Menu de missões, né? Missões. Mostrar o mapa. Redefinir nota. Rota, né? Acho que é para ali que eu tenho que ir, né? Beleza. Dobra. Apertar e segurar. No futuro a gente vai aprender melhor, provavelmente, né? Sem contrabando da nave. Aguarde leitura. Se não a frontier aqui é a segurança da união das colônias. Fique na trajetória e prepare-se para a varredura. Varredura concluída. Nenhum contrabando detectado. Pouso em Nova Atlântida autorizado. Quantidade de naves ali, né? Aparecendo ali. Vamos ver se eu preciso fazer alguma coisa. Computador, circular atmosfera. Ali é onde a gente tem que estar indo, né? Acho que eu tenho que vir aqui. Deixa eu só me... Vamos nos achar aqui, né? Estrela, missões, mapa estrelar. Nova Atlântida, né? Definir local de pouso. É aqui que eu preciso ir? Acho que é, se não me engano, é isso aí mesmo. Nova Atlântida que a gente tinha que ir, né? A estação escrituridária permite preparo tanto de refeições básicas quanto de iguarias requintadas. Estamos nível 2 aí no momento. Chegando aí na Nova Atlântida. Nova Atlântida agora, no momento. Saí. Nova Atlântida, como é que é, né? Planetinho é bonito esse até. Olha, ele está mandando eu voltar para a nave. Não sei se eu vim pousar no lugar certo. Aqui está me mandando voltar para a nave. Vamos entrar ali de volta então para ver. Acho que eu pousei no lugar errado. Vamos sentar aí no assento do piloto para a gente ver aí novamente. Beleza, vamos dar uma olhada nas missões aqui para ver, né? Pousa em Nova Atlântida. Pousa em Nova Atlântida. Bairro quer que eu leve o artefato para seus colegas na constelação. Vou na nave dele. Frontier e com seu robô. Vasco me acompanhando na jornada. Missão, missão. Incluído. Um pequeno passo, né? Mapo estrelar. É ali que eu preciso ir, será? Sim, deixa eu ver aqui. Ah, você ainda não descobriu esse local. Entreposto científico. Nave. Área de pouso, exploração concluída. Era para ir ali que eu tinha que ir, será? Vamos ver no lugar errado. Estou aqui, ó, já. Por que que ali está me mandando voltar para a nave, né? Tenho que me achar aqui agora. O que que eu tenho que fazer? Aqui é a Frontier, beleza. Está meio confuso aqui, né? Console de navegação. Algumas coisas que a gente tem aqui, ó. Na nave que eu nem parei para... Para dar uma olhada. Acento extra. Decolar, sair, levantar. Levantar, eu só vou levantar aqui dentro da nave, provavelmente. Na nave, mapa estrelar. Aqui é Frontier. Eu estou aqui no local, né? Beleza. Nova Atlântida. É onde eu já estou aqui, né? Mostrar recursos. Tem no planeta ali, ó. Se eu botar viajar, eu só vou sair da nave novamente, eu acho. Deixa eu ver aqui, né? Confuso aqui para se achar. Não sei se quem está acompanhando aí está jogando, se também está... Meio confuso para vocês aí, mas para mim está... Agora eu vim aqui, ó. Agora eu pousei no lugar certo. Tinha pousado no lugar errado, provavelmente. Nova Atlântida, local descoberto. É só fazer direito, né? O Vasco, cadê o Bart? Já sei, protocolo índigo de novo. Sua memória é notável. Beleza, vamos embora, né? Encontramos outras pessoas. Eu tenho que falar com alguém lá agora, né? Apareceu ali. Missões. Atividades. Converse com o especialista da central de naves. Ah, é ele aqui, ó. Vou falar aí com ele, então. Comandante, minha tripulação pode dar uma olhada na sua nave? Você pode visitar o guichê na autoridade comercial se precisar descarregar alguma coisa. Minha nave precisa de reparos, só que eu não sei se eu tenho mil créditos. Quero ver... Modificar minhas naves. Ver as naves que você tem à venda. Onde você disse que eu podia vender coisas? Onde eu podia vender coisas, né? A autoridade comercial opera um guichê de vendas ao lado da minha cabine. Se a loja mais próxima estiver procurando um pouco de tudo, fica mais adiante, passando controle de segurança. Beleza, né? Minha nave precisa de reparos. Se eu pousar a nave, então, o que estiver quebrado tem conserto. Mil ali, né? Tudo certinho aqui. Vou estar na minha cabine, caso precise de mim. Beleza. Tá lá onde eu tenho que ir agora. Onde que é a cabine dele aí? Especialista. Quiosco da autoridade comercial. Vamos dar uma entrada aqui só pra ver rapidinho. Além que... Cadê o teu Vasco? Vamos trocar equipamentos. Arregar equipamentos são os protocolos mais simples aqui do Vasco, né? Beleza. Aqui é o inventário do Vasco, né? As coisas que eu passei pra ele. Acho que é isso. Pegar. Valor ali, né? Esse aqui, ó. Tá vendendo ali agora. Outra arma, beleza. Machado aqui. Pegar tudo. Vamos ver se eu vou conseguir vender tudo isso aí, né? Turbilhão, turbilhão. Isso aqui. Modificada. Eu tinha passado mais algumas coisas aqui pra ele. Ah, não. Passei não. Acho que as coisas lá que eu tô falando tá... Tá comigo. Tá. Deixa ali mais coisas com ele. Beleza. Vamos ver se eu consigo tá vendendo aqui algumas coisas e... Fazer alguns créditos pra nós. Vender essa arma aí mesmo. Comerciante. Comerciante. Turbilhão. Vender tudo, né? Porque eu tô sem munição dela. Essa aí, né? Só que eu não sei a que eu tô usando ali agora. Eu tô usando essa aqui, né? Alcança e tal. Aqui mostra ali a diferença, né? Tem menos. Tá. Vende ela aí também. Vende isso aqui. Isso aqui não, né? Eu vou ficar com ela. Esses machados. Confirmar. Estalhador aqui. Eu tenho alguns. Aqui agora. Notações. Tem esses negocinho aqui. Vixe, vale 10 só. Aquilo lá que aparece não é o mesmo que aparece aqui pra nós na hora de vender, né? Vale bem menos ali as coisas. Vamos vender aqui pra... Por causa do peso, né? Depois a gente se preocupa aí. Guardar aí as coisas. Vestimentas. Deixa aí quieto, né? Não pesa muito elas. Capacetes, mochilas. Mochilas diferentes, né? Essas aqui valem. Alguma coisa. Traje também, né? Munição. Armas. Tudo, né? Vender. Tal. Eu queria comprar, né? Não tem nada pra comprar. Não tem nada pra comprar. Meia sério. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que é que eu tenho de créditos aqui? Onde é que eu vejo onde é que tem créditos? Meu inventário. 3.222 créditos a gente tem. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu tenho lá naquele... Local lá que eu tenho que ir, né? Vamos tentar chegar ali naquele local pra gente ver aí primeiro. Hotel, shopping. Passa pelo pessoal. O pessoal tá falando. Chegando ali já onde eu tenho que chegar. 2 acabou. Se você fizer mais esforço, vai acumular CO2. Então, vamos ir andando, né? Nada de decorrer aqui no momento. Vai dar caminhada mesmo. Selecione o destino. Destino residencial. O que eu tenho aqui? Onde tá marcando ali, né? 3.222. 3.222. O jogo tá bem diferente do que eu imaginava que seria, tá, pessoal? A gente tá bem mais preso no jogo do que... Podendo explorar livremente até o momento. Esse negócio das viagens, a hora de pousar ali, tudo muito automatizado. A água é relativamente agradável, pelo menos, segundo Barrett. Aqui, água, tem dentro. É o Vasco falando ali, né? Distrito de... Pois, beleza. Olha aí, ó. Nova Atlântida. Eu gostaria que aquele bartender no porto de vista ia parar de complainar com a segurança. É, isso aí o pessoal falando aí. A gente vai passando eles falando aí. Vamos. Vamos dar bola. Missão atualizada, atividades. Fale com o bartender no porto de vista. Nossa, você põe uma entidade. Beleza, o Vasco falando. Vamos lá. Chegando aqui onde a gente tem que ir. Olha aí, chegamos. Este é a guarida. A porta da frente deve abrir se você mostrar o relógio que ganhou do Barrett. Meu mensagem e os outros membros da constelação, eles nos aguardarão no interior. Beleza, né? Abrir. Use seu traje oferecendo produção contra dano ambiental. Ah, seu traje está oferecendo, né? Vá até a guarida. Entre na biblioteca. E que agora você faz parte de algo maior. Espero que se sinta em casa nesse lugar. Ah, me poupe. Que ideia. Rodícola. Nunca ganhei uma. Então, fantasia assim. Cadê o fenômeno nojente no espaço? Justo, minha teoria é a mais impossível. Pessoal falando ali dentro, eu acho, né? Vou ver apostas, é sério. Tá tudo bem, é só uma conversa entre amigos, Sarah. Só isso. Beleza, que ass... Parece que temos visita. Boas-vindas à constelação. Temos muito do que conversar. Poderia dizer o que aconteceu com o nosso amigo? Porque você está aqui e ele não? Teve um ataque pirata. Barrett me pediu para entregar o artefato. Não importa, eu trouxe o artefato. Quem é você? Quero saber quem vocês são primeiro e o que é a constelação. Está bem. Esta é uma organização privada dedicada à exploração do espaço. Principalmente, mas também de anomalias nos sistemas colonizados. É um trabalho perigoso. Então, se algum dos integrantes não retorna quando deveria, é normal ficarmos preocupados. Por falar nisso, onde está o Barrett? Teve um ataque, tal? Não importa quem é você. Quem é você, né? Sarah Morgan, presidente da constelação. Ou seja, tudo o que você falou com o Barrett me diz respeito. Agora, poderia, por favor, responder a minha pergunta? Agora, se você puder, responder a minha pergunta. Vou falar aqui que teve um ataque, né? Entendi. Vasco, verifique. Todas as afirmações feitas foram factuais. Ah, só podia. Bem a cara do Barrett. Da nossa nave, o nosso robô para qualquer poeira daquela mineradora barata que ele contrata. Walter, se a gente não tivesse insistido em instalar os protocolos de emergência, garanto que a figuraça aí já ia estar a meia dobra de Neon. Mas não foi o que aconteceu. Ele está aqui com o artefato. Obrigado, Walter. Agora, vamos tratar do que interessa. Sim? O que aconteceu quando ele foi extraído? Alguém viu alguma coisa ou ouviu? Teve luzes intensas em música. Não quero falar sobre isso, né? Quantas vezes isso já aconteceu? Quem mais já teve essas visões? Vamos falar aqui. Teve luzes intensas em música. Interessante. Barrett também descreveu a experiência assim. Com menos sutileza. Estão ouvindo? Acredita em mim agora? A questão do que eu fui, não sei se aconteceu ou não, mas falo sério. Antes disso, acreditar, você faz. Se fosse o mistério do universo, porque ele não poderia estar ligado ao maior mistério de todos. Senhores, foco, por favor. Eu acho que está na hora de testar a sua teoria. Certo, vejamos. Sabemos que o artefato reage entre si. Temos aqui, se movem quando ficam em contato próximo. Agora, se adicionarmos esse novo aos dois que já temos. Artefato, coloque na mesa aqui, por favor. Beleza, colocar o artefato, né? Isso, igual aos outros. Nós achando que só existiam dois deles antes. Meu Deus, é isso. Estão reagindo. Vejam só como eles respondem. Estão vendo isso? A energia entre eles. Nenhum produto faturado nos sistemas, com unidades inteiras capaz disso. Nenhum. Que prova? Calma, garota. Respira. Você vai infartar. Não vai ser só ela. Se eles se juntam, dizer que existe um conjunto. Criado por uma inteligência alienígena aos sistemas colonizados. Vamos manter os dois mil créditos da nossa aposta, Katri. Fechado, Walter. Bom, qual seria a graça se tivermos todas as respostas, não é mesmo? Sem querer estragar o momento, mas qual é o plano para essa nossa nova adição, grupo? Então, vamos à obra. Que acha de arregaçar as mangas e ver se gosta da vida, de explorar esse nosso cantinho do universo? Tá bom, eu topo, mas me explica o que fazer. Isso é tudo meio demais para mim. Preciso arejar a cabeça. Quanto vocês sabem sobre o artefato que eles são? Fez-me querem na constelação. O que isso quer dizer? Quais seriam meus deveres, né? Vamos nessa última aqui. Todos nós aqui estamos comprometidos com a exploração espacial. Não é porque a humanidade colonizou as estrelas que deveríamos parar de desbravar o desconhecido. Fora isso, você estaria livre para agir como bem entendesse, assim como todos nós. Tá bom, eu topo, mas me explique o que fazer. Tira um tempo para se acostumar com as coisas. Representar para os outros, nos nossos integrantes, não estão aqui. Mas logo vocês, né? Se quiser partir, você vai acompanhar uma viagem. Vamos mostrar como é o trabalho. Tom, acho que você merece uma coisinha para trazer o artefato para nós. Além de os créditos, acho que seria uma boa te dar uma mochila com propulsão. Você vai precisar lá fora. De qualquer forma, toma cuidado para não bater a cabeça. Beleza, né? Subimos de nível. Ganhamos aí alguns créditos, né? Missão nova, velha vizinhança. Fale com Sarah. Acho que faz tempo, por quê? Ah, eu não sei. Eu não sei se consegui ficar lá em cima sozinha por tanto tempo. Saiu o pessoal, né? Conversando ali. Deixa eles conversarem. Dá uma olhada por aqui. É Vasco. Agora ali a gente tem a Sarah para a gente estar vendo. Deixa eu ver aqui. É só isso que tem de missão. Um pequeno passo. Concluiu, né? Deixa eu ver ali se aparece nas concluídas. É, aparece ali nas concluídas. Facção principal. Beleza, aqui as missões principais, né? A gente tem que falar com o Noel sobre os alojamentos. Barret aqui. Tu vista e tal. É isso aí que a gente tem que estar fazendo. Mas acho que a gente vai dar continuagem no próximo episódio. Depois vou dar uma parada para olhar aqui direitinho as habilidades, né, pessoal? Para depois a gente começar a ver o que a gente vai estar colocando. Tentar ver sobre as armas aqui direitinho também. Aos poucos a gente vai aprendendo. E vamos aí evoluindo, né? No jogo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreve para não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooi!